Música Eu preciso ser Se eu quiser Nesta vida vencer A paparista Eu preciso ser Se eu quiser Nesta vida vencer Se quiser vencer na vida Os seus sonhos realizar Primeiro terá que ser assim mesmo Hoje mesmo A alimentação Pode levar a vitória Mas os seus sonhos Estão aí Com você Equilibra, equilibra Para não cair na vida 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 Uma paparista Eu preciso ser Se eu quiser Nesta vida vencer Uma paparista Eu preciso ser Eu preciso ser Se eu quiser Nesta vida vencer Se quiser vencer na vida O seu sonho O seu sonho realizar O seu sonho realizar Primeiro terá que vencer Assim mesmo Último 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 O seu sonho real Qual a paparista Estão aí Com você Qual a paparista Eu preciso ser Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Nesta vida vencer